Jogando no Salgueirão, credencia o Salgueiro para a disputa do campeonato? Você já acha assim? Não, vai credenciar depois que a gente fizer o jogo contra Santa Cruz. Tudo que eu digo eu não antecipo nada. Eu quero trabalhar e ver acontecer, fazer acontecer. Para depois a gente dizer estamos ou não na final. Mas aqui a gente vai trabalhar muito, incansável, com o banho de todos, então termina. Ô Neco, mas o Espírita é bem esse mesmo? A guerra do interior contra a capital? Não, não tem guerra nenhuma. A gente só está dizendo que o interior nunca chegou numa oportunidade dessa, né? Às vezes assim, quando chegou, caiu no meio da competição, né? Ainda chamaram a gente, quando estava terminando a primeira fase, o que é que disseram? O Salgueiro, tal time que caiu no percurso na segunda fase, tal time também que chegou. A gente não é, nós somos Salgueiro, nós trabalhamos para a gente, né? A satisfação é nossa de trabalhar, não está desafiando ninguém. Nós fizemos uma homenagem a todos os times do interior, que eu tenho certeza que Pernambuco todo está torcendo pelo Salgueiro. E o que representa esse gesto, justamente esse gesto, né? Dos jogadores entrarem com a camisa dos outros clubes do interior? Chamando a atenção, né? Que o interior de Pernambuco, não são as onze equipes só que a gente vestiu, nós vestimos simbolicamente. Mas a gente está dizendo que o interior de Pernambuco em si está torcendo pela equipe do interior para ser campeão. E o quanto essa vantagem empolga vocês, deixa vocês otimistas para o segundo jogo? A vantagem é boa, mas só depois que terminar o jogo lá no Arruda. A gente vai trabalhar, esquecer essa vitória e trabalhar dentro de um planejamento para encarar o Santa Cruz, sabendo que tem uma gordurinha lá atrás. Mas a gordurinha só vai ser aproveitada depois que acontecer o resultado no Arruda. A gente vai trabalhar, né?